Eu cresci numa cidade bem pequenininha, onde eu tinha vários e vários amigos. O mais legal é que como a cidade era pequena, o meu grupo de amigos da escola era o mesmo grupo da igreja. Então a gente sempre estava juntos. Eu tinha uma melhor amiga que é de infância, a gente era irmã, sabe? Estava sempre juntas. Até que eu tive que sair do país e morar fora por um tempo. Dois anos depois eu voltei, eu já estava com 13 anos. E foi muito bom, até porque tinham chegado novas pessoas na igreja e eu estava um pouco mais mocinha. Então foi bem mais divertido. E acabei começando a namorar com um garoto lá da igreja. E também virei a melhor amiga de um dos garotos que chegou quando eu estava fora do país. E a gente começou a ter um relacionamento muito legal. Só que os pais do meu namorado não gostavam de mim. Eles meio que implicavam comigo e o meu namorado teve que começar a brigar com os pais para poder me defender. Ele começou a cair as notas na escola e ele sempre foi muito bom na escola. E de certa forma eu me sentia muito culpada disso. Me sentia muito mal e resolvi terminar com ele. Na época eu não conseguia usar as palavras certas. Eu ainda era imatura. Eu não sabia explicar para ele por que eu estava terminando. Porque eu amava ele. Mas eu sentia que era melhor para a gente. Então a gente se separou. Se passaram algumas semanas e eu descobri que ele estava ficando com uma menina da igreja. Eu fiquei desesperada. Eu queria muito voltar. Até pedi para a gente voltar. Falei com ele. Só porque ele não queria de jeito nenhum. Eu pelo menos queria amizade, sabe? Tentei fazer a gente ser amigos, mas ele não quis. Ele me reprimiu e ainda me ofendeu. E eu fiquei muito chateada com aquilo, sabe? Fiquei bem triste mesmo. E acabei querendo me afastar. Porque estava me fazendo mal aqueles ciclos, as pessoas. Porque era uma igreja em que todo mundo me conhecia. Então eu decidi desabafar com o pastor. Para me sentir aliviada. Meu coração se sentia em paz. Porque eu realmente estava tendo crise de ansiedade. Estava mal. Cheguei no pastor, conversei com ele. Contei tudo o que estava acontecendo. Contei toda essa história. O pastor orou comigo. E eu saí de lá até mais leve, sabe? Saí de lá até melhor do que eu entrei. Estava bem legal. Até que o pastor foi lá e contou para o pai da menina que estava ficando com o meu ex. Sabe? E o pai dela era muito conservador. Ele bateu tanto. Ele espancou a menina tanto, tanto. Ele bateu tanto nela. A igreja inteira ficou sabendo. Aí várias pessoas começaram a vir até mim. Começaram a falar que eu tinha feito isso de propósito. Que eu queria separar os dois. Porque eu queria voltar com ele. Porque eu estava com raiva. Porque eu queria prejudicar ela. Sendo que não era. Tipo, eu só estava querendo melhorar o meu emocional. Entende? E mesmo assim, tudo que eu falava ninguém acreditava. O meu melhor amigo começou a me chamar de egoísta. Falando que eu só pensava em mim. Não me deixou nem com direito de resposta. E o mais triste é que a minha melhor amiga ficou totalmente contra mim. E ainda começou a falar tanto para o meu ex. Quanto para a menina que ele estava pegando. Que tudo isso foi pensado. Que eu fiz isso de propósito. Que eu queria prejudicar. Só que não era, cara. Não era. E eu fiquei muito mal. Todo mundo começou a me fazer uma pressão psicológica. Todo mundo me criticando. Virando as costas para mim. Me julgando. Me colocando na posição que eu não queria. E aquilo me fez muito mal. Acabou que com o tempo eu mudei de cidade. Hoje eu estou bem. Eu coloco um sorriso no rosto. Eu sorrio. Mas gente, eu tenho uma dificuldade de fazer amizade tão grande. Isso me causou um bloqueio. Eu não consigo ser verdadeira com as pessoas. Eu tenho amigos, sabe? Às vezes eu falo. Não, eu tenho bons amigos. Eu não preciso sofrer por isso. Mas sabe por que eu sofro? Eu sofro porque eu não tive voz dentro desse problema. Eu não consegui explicar. Não consegui me defender diante dessa história. Sabe? Eu não consegui pedir perdão. E muito menos perdoar eles até hoje. E todas as vezes que eu vou lá nessa cidade. Me vem um ar de destruição, sabe? Destruição psicológica. Destruição emocional. E isso me faz muito mal. Até hoje eu realmente não consigo fazer amizades com facilidade como eu fazia. Eu não consigo ser alegre com amigos como um dia eu fui. Eu não consigo falar sobre isso com os meus novos amigos. Eles me acham um pouco fria. Mas a verdade é que eles não sabem quem sou eu. Até eu não sei quem é o meu verdadeiro eu. E eu fico procurando, tentando um dia voltar a ser aquela menina que sorria fácil. Oi, oi, Mekettes. Tudo bem com vocês? Gente, a história de hoje a gente fala sobre o poder da igreja, né? Infelizmente a gente aprende tanto a amar ao outro, a repreender de uma forma saudável, ensinar com amor, né? E muitas das vezes dentro desse mesmo ambiente onde é ensinado isso a ser feito não é aplicado, né? As pessoas tendem a julgar, a criticar e a destruir o psicológico daquele irmão que às vezes está querendo só uma ajuda e no final sai como errado, culpado e sendo prejudicado dentro da igreja. Isso é muito comum, isso acontece demais. Mas o que eu quero dizer, gente, é que Deus é amor, Deus está dentro do nosso coração. A forma com a qual a gente trata o outro fala muito sobre a gente. Independente de qual religião, de qual crença você acredita, o que você fala e o que você faz fala muito sobre você. Então, independente de que você acredite, toma cuidado com os julgamentos, com as críticas. Tente escutar o lado ruim da história, né? É o lado do réu que foi acusado de ter feito algo errado. Porque realmente na igreja a gente tende a aumentar tudo o que aconteceu e todo mundo fala, fala, fala e ninguém tem coragem de ir lá falar com quem está sofrendo. E acaba fazendo essa pessoa sofrer em dobro e se afastar, né? Se afastar de Deus, se afastar da fé, se afastar da verdade. E não é esse o nosso propósito. Então, deixe nos comentários se você também já passou por algum tipo de julgamento na igreja. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.